E aí rapaziada nunca vi um piloto bom de ré igual esse José Bispo aqui no seu Fiat não é história não de ré mesmo não é efeito não não é fake news não Aquele é bom de ré mesmo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E quebrou a marcha, quebrou a marcha para ir para frente Está seco